Olá, boa noite. Está começando o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. A gente entra logo depois do radar e fica conversando aqui sobre vários assuntos até às sete horas da noite. E esses vários assuntos são direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa e sobre os quais vocês podem perguntar. Podem mandar perguntas através de qualquer um desses endereços que está aí na tela de vocês. Podem mandar pelo telefone 3230 1530, pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem usar também o nosso WhatsApp, que é 984516352. Qualquer um desses endereços está à disposição de vocês, mas perguntem, perguntem, tirem dúvidas, não fiquem. Não fiquem com qualquer dúvida a respeito dos assuntos que vocês querem tratar. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do trabalho. Se você tem alguma dúvida, pergunte. Se a dúvida persiste, às vezes o advogado responde baseado naquilo que está aqui na pergunta. Se alguma dúvida persiste, pergunte novamente. Nós vamos responder, nós vamos atender a todos. Não queremos que ninguém fique em dúvida aqui. Tá bom? Então tá. Vamos começar o programa porque a gente tem muita pergunta hoje. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, mais uma vez, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem, tudo certo. Boa noite, doutor Rodrigo. Muito obrigado pela homenagem de ontem. Eu sei que o doutor Marcelo foi um dos cabeças. Justa e merecida, Machado. Muito obrigado. E mais uma vez, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor Rodrigo de Almeida, que é juiz do trabalho. Boa noite, doutor Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Marcelo. Eu que agradeço o convite. O prazer é todo meu. Que bom, então. Perguntei para o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo é juiz lá em São Leopoldo. Eu perguntei para ele se estava muito frio lá. E disse, não, está mais ou menos. Eu acho que o doutor Rodrigo deve ter alguma descendência lá para o São Gabriel, porque em São Gabriel a gente não sente frio nunca. Mas é por aí, né, doutor? Mas eu gostaria de abrir o programa de hoje. Eu sei que isso aqui é um assunto que está na roda aí. Todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, todo mundo se preocupa. Tem os mais preocupados e os menos preocupados. Mas nós estamos vivendo a época do campeonato mundial de seleções. E eu gostaria de saber, do doutor Rodrigo, o seguinte. Tem muita gente que quer assistir os jogos. Que fica em casa, às vezes, principalmente quando joga a seleção brasileira, assistindo a partida e não comparece ao trabalho. E, se não foi liberado, o que é que acontece? A pessoa precisa ser liberada para ficar em casa ou pode ficar em casa para ver o jogo e depois não acontece nada, doutor Rodrigo. Pois é, Machado. Apesar de o Brasil ser o país do futebol, não há previsão legal que assegure às pessoas o direito de assistir a televisão em casa em dia de jogos da seleção. Então, de fato, se não houver essa liberação, o que pode ocorrer e provavelmente vai ocorrer é o desconto correspondente. Seria uma falta injustificada. Então, se a pessoa tem esse interesse de assistir o jogo em casa ou com amigos em algum outro lugar, seria interessante combinar com o patrão primeiro. O que acontece, essas liberações que acabam acontecendo bastante, elas decorrem mais do bom senso do que de uma obrigação legal. Porque em muitos ramos da atividade, se percebe uma redução grande do movimento, a cidade fica um pouco mais vazia nesses momentos. Então, acaba também não sendo proveitoso para o empregador ter um empregado, às vezes, descontente trabalhando. Mas eu repito, se não houver liberação, é falta injustificada. Não pode fazer que nem eu li hoje, acho que nas redes sociais, ou uma notícia, não me lembro, de um professor de Curitiba que está há dois meses de licença de saúde, com licença de saúde, e apareceu no vídeo na Rússia assistindo o jogo das eleições brasileiras. Isso aí dá justa calça ou não? Isso é crime, né? A pessoa está em licença de saúde. Muito bom, né? Essas coisas só acontecem aqui no Brasil, eu acho. Então, o cara tira licença de saúde e vai para a Rússia ver o jogo. É o direito que o cara tem também de ver o jogo, né? É uma brincadeira. A gente brinca aqui porque realmente são coisas que são engraçadas mesmo, mas elas ultrapassam a seriedade da coisa, né? Como disse o doutor Rodrigo, todo mundo está livre para assistir o jogo agora. Está livre também para arcar com as consequências depois, né? Com certeza. Se ele não for liberar desse de um jogo, não for trabalhar, vai levar falta. Com certeza. E pode até ser despedido. Sim. Esse tipo de falta, ele pode gerar, no primeiro momento, uma advertência também. Se é uma pessoa que já tem diversas faltas, pode levar uma suspensão. Se é uma pessoa que já teve suspensão, eventualmente, pode chegar para uma justa causa. Especialmente em alguns ramos mais sensíveis, né? Tipo, na saúde, por exemplo. É. Pelo que eu sei também, a prefeitura aqui de Porto Alegre liberou os horários, fez horários diferentes, mas ressalvou os serviços de utilidade, que não pode parar, né? Ninguém pode fechar um posto de saúde, por exemplo, um hospital, para assistir um jogo, né? Com certeza. Pode até assistir, mas devagar, no Andorno, aqui, o Santo Edibarro. Bom, feita a pergunta inicial aqui para o doutor Rodrigo, eu vou partir para as perguntas normais que chegam para o programa. E a primeira que eu vou fazer é para o doutor Marcelo. Ele diz aqui, e ela vem da cidade de Gravataí, doutor Marcelo, é o Robson. Ele diz que foi demitido com seis meses de empresa. Ele quer saber se tem direito ao seguro-desemprego. Boa noite, Robson. Primeiro, é importante que nós façamos um esclarecimento que o seguro-desemprego, ele não é um programa de governo, ele não é uma criação de um governo A, B, C, D ou E. O seguro-desemprego, ele está previsto, é um direito do trabalhador, está previsto na Constituição, lá no artigo 7º, inciso 2º. Tem direito a uma proteção nos casos de uma despedida imotivada. O seguro-desemprego, o Machado, ele sofreu uma alteração em 2015. Como é que funcionava antes? Antes, o trabalhador, ele precisava demonstrar estar empregado há pelo menos seis meses antes da sua despedida para ter acesso ao benefício do seguro-desemprego. Isso foi assim até 2015. Aí nós tivemos uma alteração legislativa que modificou os requisitos, principalmente para o primeiro encaminhamento e para o segundo encaminhamento do seguro-desemprego. Para o primeiro encaminhamento do seguro-desemprego, o trabalhador, a partir de 2015, então, ele terá que comprovar ter recebido salário em 12, pelo menos em 12, dos últimos 18 meses. E esses 12 meses, eles não precisam ser na mesma empresa. Eu posso ter trabalhado seis meses em uma empresa, três meses em outra e três meses em outra. O importante é que o trabalhador comprove ter trabalhado, ter recebido salário durante 12 meses nos últimos 18. Se foi esse o caso do nosso telespectador, se foi esse primeiro encaminhamento o caso dele, portanto, ele não terá direito ao seguro-desemprego, porque ele só tem seis meses. Para o segundo encaminhamento, Machado, é preciso, o trabalhador precisa comprovar ter trabalhado durante nove meses nos últimos 12. E da mesma forma, ele vai poder unir períodos de trabalho em outras empresas, em várias empresas. Não precisa ser todo o período na mesma empresa. Se foi o segundo encaminhamento do nosso telespectador, ele também não terá direito ao seguro-desemprego. Agora, a partir do terceiro encaminhamento, as coisas ficam como eram antes. Ou seja, o trabalhador, a partir do terceiro encaminhamento do benefício, ele vai precisar comprovar ter trabalhado nos seis meses imediatamente anteriores à sua dispensa. O que parece ser o caso do nosso telespectador. Então, se é o primeiro encaminhamento dele, não vai ter direito. Se for o segundo encaminhamento, também não. Se foi o terceiro encaminhamento, aí sim o Robson terá direito, terá acesso ao seguro-desemprego. Doutor Rodrigo, essa pergunta vem lá da cidade de Viamão e o telespectador é o André. Ele disse que trabalha como caixa de banco. Recebo função gratificada, mas não recebo quebra de caixa. Existem ações trabalhistas que buscam essa diferença. Devo entrar na justiça pleiteando isso? Ele quer saber se ele deve pleitear a quebra de caixa que ele não ganha. Certo. Bom, Machado, a quebra de caixa, ela não é um direito previsto em lei. Certo. Ela é um direito que comumente ele é previsto nas normas coletivas de algumas categorias, que não é o caso dos bancários. É comum no sindicato dos comerciários, pessoas que trabalham no comércio, terem esse direito. E exclusivamente para as pessoas que trabalham com recebimento de valores e estão sujeitas ao desconto, caso haja alguma diferença. Então, ele sendo bancário, me parece que não é o caso de buscar a percepção dessa parcela. Quebra de caixa, para quem não... Eu acho que todo mundo sabe o que é, mas para quem não sabe, é quando sobra dinheiro ou quando falta dinheiro no caixa. Quebra de caixa é um adicional, certo, que é previsto na norma coletiva, então não tem um valor fixo, pode ser um percentual do próprio salário, pode ser um valor fixo, que é pago todo mês para os funcionários que trabalham nessa atividade. O que acontece é que é uma pessoa que recebe e entrega um produto, recebe o valor, dá o troco, entrega o produto e acontece, infelizmente acontece, ninguém está livre disso, de dar algum troco a mais e faltar dinheiro no caixa, certo? E o que acontece, daí nesse caso o empregador desconta esses valores que faltaram do salário da pessoa no final do mês. Por isso que ela recebe esse adicional de quebra de caixa. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, a dona Eli Maria, aqui de Porto Alegre, tive uma sentença favorável em uma ação contra a empresa que eu trabalhava no valor de 3 mil reais, porém, a advogada só me repassou 150 reais, o que eu posso fazer para receber o meu dinheiro? Acontece isso, doutor Marcelo? Olha, Machado, às vezes sim, mas nós precisamos fazer um esclarecimento e quando a gente fala aqui, a gente sempre fala em tese, a gente não fala exatamente do caso específico. Que esclarecimento que eu faço? Muitas vezes, com a internet, o cliente, o próprio reclamante vai até lá, olha pelo sistema da internet e verifica lá a sentença procedente e valor da condenação de 3 mil reais. O que acontece? Quando há uma sentença, o juiz declara o direito da parte e arbitra um valor para a condenação. Vamos imaginar lá, a sentença, julgo parcialmente procedente os pedidos e condeno a empresa reclamada a pagar lá 3 mil reais, o valor da condenação 3 mil reais. Esse valor é uma estimativa, esse valor o juiz não faz a conta ali do valor exatamente naquele momento do processo, então é uma estimativa. Em cima dessa sentença, poderá, Machado, haver recursos e depois nós teremos aquela fase de liquidação do processo. Na primeira etapa do processo, o reclamante comprova o direito. Na segunda etapa do processo, ele transforma aqueles direitos que ele obteve em valores, em números. E não é raro, muitas vezes o reclamante olha lá uma sentença onde a condenação foi arbitrada a 3 mil, 5 mil, e não é raro que depois dessas outras etapas, lá na fase de liquidação, nós tenhamos lá 500 reais, mil reais, 3 mil reais. Então, esse é um primeiro esclarecimento que eu faço, que a internet pode, às vezes, iludir o trabalhador. Bom, segunda parte da pergunta. O advogado, ele é obrigado a prestar contas para o seu cliente? O estatuto da OAB é muito claro, eu já disse isso na minha última participação, é muito claro, constitui infração disciplinar a recusa injustificada na prestação de contas ao cliente. E o cliente também, ele pode, que me ocorreu agora, ele pode ir até a própria Justiça do Trabalho para saber exatamente os valores que foram levantados, os valores que foram depositados. O cálculo, vá até a Justiça do Trabalho e peça a certidão de cálculos, para que você saiba exatamente os valores do seu crédito, os valores do seu crédito naquele processo. Se o advogado estiver se recusando injustificadamente em prestar contas, você tem um caminho. Formalize um pedido por e-mail, uma notificação, WhatsApp, e depois vá até a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Porto Alegre, na Washington Luís, 1110, Tribunal de Ética no nono andar, e encaminhe lá uma representação contra esse profissional que está se recusando em prestar contas do seu processo. Concomitantemente a isso, você pode ingressar com uma ação também de prestação de contas, que agora o nome é ação de exigir contas, contra esse advogado. E esses procedimentos, Machado, eles servem para todo e qualquer telespectador que esteja numa situação parecida, que esteja desconfiado de algo. O processo é público. Como eu disse anteriormente, vá até a Justiça do Trabalho, lá tem um setor, aqui em Porto Alegre, que tem um setor de atendimento ao público, peça para olhar o seu processo, peça os cálculos do seu processo, peça cópia dos alvarás que foram sacados no seu processo. O processo é público, Machado. Doutor Marcelo, se me permite, o senhor está absolutamente correto nas suas colocações, mas o que me chamou a atenção na pergunta é que ele faz referência a um valor colocado na sentença. E eu fico pensando, será que os 3 mil reais foram efetivamente pagos pela empresa? De repente, o que aconteceu foi justamente isso. Não se conseguiu executar, não se conseguiu cobrar a totalidade do valor devido, mesmo que o valor devido possa ser maior. Pode ser que realmente seja menor o valor devido, esteja esse, seja todo o valor devido para ele, mas pode ser que isso seja só o que se conseguiu cobrar. Exatamente. Muito bem colocado. Pode ser que o processo não tenha chegado a seu fim ainda. Acho que caberia primeiro questionar para o advogado, por que esse valor é distoante do valor da sentença. O melhor seria, então, que a dona Elimaria perguntasse lá e tratasse de saber exatamente o que ela tem de direito, antes de acusar as pessoas. Não estou dizendo que ela esteja acusando alguém, ela só quer receber o dinheiro dela, mas então procure saber que valor ela tem direito mesmo a receber. Doutor Rodrigo, tem uma pergunta aqui de uma estagiária, é a Paula, aqui de Porto Alegre. Ela diz que fez um estágio remunerado e foi desligado em menos de fechar um mês. Não me foi dado nenhum documento de desligamento. Ainda não recebi nada. Fiz contato e a pessoa que me contratou e me desligou, passou a bola para a suposta responsável do pagamento, onde respondeu que iria tentar prover o depósito. Aí ela diz, a Paula, está errado. Como proceder? Gostaria de colocar um processo para aprender e respeitar os direitos dos outros. Faltaram com o direito aí para a Paula? Com certeza. Se o estágio era remunerado, ela tem direito à remuneração correspondente aos dias que ela trabalhou, mesmo que não tenha completado um mês. O que ela pode fazer, se efetivamente achar que não vale a pena continuar tratando diretamente com a empresa, e eu digo isso porque entrar com o processo também é um procedimento demorado, e depois que ela entrar com a ação, a empresa dificilmente vai espontaneamente fazer esse pagamento, o que ela pode fazer é, em primeiro lugar, procurar um advogado. Eu sempre recomendo que as pessoas procurem um advogado, por mais que na Justiça do Trabalho isso não seja estritamente necessário, porque com isso as pessoas têm mais segurança, e o acompanhamento melhor e alguém dedicado que possa dar as explicações necessárias. Se ela não arranjar algum advogado, ou não quiser fazer esse pagamento, que a gente sabe que ocorre também, e sendo também o pedido dela tão limitado assim, ela só quer a remuneração daqueles dias, que é algo fácil de calcular, o que ela pode fazer é procurar diretamente o foro trabalhista, a um setor onde ela pode, ela levando os seus documentos, os documentos do estágio e os documentos pessoais dela, ela pode explicar a situação, e esclarecer para o servidor que lá se encontra, o que ela pretende, esses dias trabalhados, isso vai ser transformado numa petição inicial, e vai o processo ocorrer na Justiça do Trabalho, como se fosse um processo normal, é um processo normal, ela não tem a necessidade de ter um advogado, ela vai ter mais dificuldade para fazer o acompanhamento, em especial porque o processo é eletrônico. Então, repito, em primeiro momento, o ideal seria procurar um advogado. Tomara que dê tudo certo, e que pegue esse dinheiro de uma vez aí, o Paula, porque às vezes, quem sabe, um entendimento, uma boa conversa, de repente resolve tudo. Doutor Marcelo, o Augusto mora na cidade de Charqueadas, e ele gostaria de pedir demissão da empresa onde trabalha, já que ele recebeu uma oferta de um emprego melhor. Ele diz o seguinte, ele pergunta, posso saber se pedindo demissão, perco muito com as novas regras trabalhistas? Boa noite, Augusto. A reforma trabalhista não alterou as parcelas a serem pagas no pedido de demissão. Então, aquilo que você vai perder, você perderia antes ou agora com a reforma trabalhista. O que acontece? Quando o empregado se demite, ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego, ele não vai receber a multa de 40% do fundo. Ele vai receber o décimo terceiro proporcional, vai receber férias proporcionais, férias vencidas, se for o caso, e saldo de salário. A polêmica é no aviso prévio. No aviso prévio, o aviso prévio é uma obrigação, é um direito e uma obrigação ao mesmo tempo de ambas as partes, tanto do trabalhador quanto do empregador. A regra geral é que se o trabalhador pedir para se desligar da empresa, ele deve comunicar com antecedência e cumprir o prazo do aviso. Essa é a regra geral. Agora, ele nos traz uma informação na pergunta muito importante, que é o fato de ele ter conseguido um novo emprego. A pessoa que consegue, o trabalhador que consegue um novo emprego, ele tem aquilo que a jurisprudência chama de um justo motivo. E aí ele fica desobrigado de cumprir, e até mesmo de pagar, ele não poderá ser descontado o aviso prévio. Então, esse nosso telespectador, o Augusto, ele vai ter direito a saldo de salário, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais, férias vencidas, se for o caso. Ele não vai precisar indenizar e nem cumprir o aviso prévio. E ele não terá direito à multa de 40% do fundo de garantia. Doutor Rodrigo, olha aqui, a gente já falou desse assunto aqui no começo do programa, o Marcos, que mora também em Viamão, ele quer saber o seguinte, qual percentual a empresa em que trabalho pode descontar por uma falta sem justificativa? Não é para ver o jogo do Brasil também, né? Não é para ver quem está pensando nisso. Certo. Bom, se ele recebe por mês, seria o correspondente a um dia de trabalho. Então, ele pega o salário dele, divide por 30, esse é o valor do salário do dia que vai ser descontado a título de falta. Além disso, ele perde o direito naquela semana ao repouso semanal remunerado. Então, isso também corresponde a um dia de salário. Então, seriam 2,30 avos do salário dele. Dá 6,66%, já que a dúvida dele é percentual. Além disso, também existe uma outra situação que é conforme o número de faltas que ele tiver, ele pode acabar tendo o número de dias de férias a que ele tem direito reduzido. conforme a pessoa tem, a partir de 6 faltas, se eu não me engano, no período aquisitivo, o período em que ele está ganhando o direito às férias, certo? Que se completa com 12 meses, se ele tiver a partir de 6 faltas, o número de dias de férias que ele vai ter vai começar a ser reduzido. Vai ser de 30 para 24, eventualmente 18, 12, e se ele tiver mais de 33 dias de férias ao longo desse ano, ele pode não ter direito a nenhum dia de férias, sem falar nas penalidades que ele pode sofrer. Então, eventualmente, se ele já tem advertências, com essa falta ele pode receber uma suspensão. Durante a suspensão, ele não trabalha e não recebe salário. Então, Marcos, pensa bem, se não é melhor levar um radinho para o escritório, ele ia ouvir o jogo. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso me furtar de fazer uma pergunta ao doutor Rodrigo. O Brasil joga na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Tem audiência nisso, não é, doutor? Usualmente, a sexta-feira não é um dia em que ocorrem audiências, porque a atividade jurisdicional e também dos advogados, ela não se limita a fazer as audiências. Isso é uma brincadeira que eu estou fazendo com o doutor. Mas acontece bastante de a gente ter algum tipo de dificuldade, como, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, que acarretou inúmeros transtornos. Nós precisamos remarcar as audiências. Temos a sexta-feira disponível para isso. Mas, no caso do Jogo do Brasil, nós já temos uma previsão normativa aqui para que não ocorram audiências. Bom, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho. Tive um prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Marcelo Armigliato Jesus e com o juiz do trabalho, o Rodrigo de Almeida, que hoje nos renovou a alegria da presença. Muito obrigado pela presença dos dois. Muito boa noite. Que agradeço. Voltei sempre. Obrigado. E leve a nossa caneca de presente aí, doutor. Muito obrigado. Lembrando a vocês que, logo após o programa, vocês vão ficar com o cenário econômico. E amanhã eu volto para tratar de direito imobiliário. E comigo estará o doutor Henrique Robaina. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Tchau. 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 Tchau.